Disciplina nos investimentos. Estabeleça uma condição de que você abrirá somente três transações em duas horas, assim não há necessidade de se apressar. Não espere um sinal duvidoso, mas sim um sinal bem preciso. Já que voltará a investir ao mesmo tempo, você desenvolverá disciplina aos poucos. Aqui estão alguns princípios e afirmações sobre esse ponto. Afirmação. Não sei o motivo, mas não consigo seguir meu plano para esta transação. Explicação. Na verdade, você simplesmente não planejou esta transação. Quando testado, seu plano acabou não sendo uma ideia clara do que você precisava fazer, mas sim instruções incompreensivas de outra pessoa. Afirmação. O investimento não se presta a controle. Explicação. Esse não é o caso. O fato é que você está fazendo transações por impulso que não fazem parte do seu plano. Naturalmente, quem pode controlar o que quer que venha à sua cabeça? Daí o medo. Você não pode prever o que seu pé esquerdo deseja. Daí a depressão. Não é possível controlar seus desejos. Você tem medo de que eles causem perdas. Eles causarão perdas e você não entende como sair dessa situação. Você só precisa parar e voltar ao princípio de Michelangelo. Princípio. A mente como folha em branco. Esqueça as transações de ontem. Esqueça as notícias de ontem. Desligue o rádio e a TV. Relaxe e tome um pouco de chá. Deixe tudo que for supérfluo passar por você como uma parede transparente. Dê uma olhada no mercado hoje. Ele considera somente aspectos atuais. Lembre-se, o mercado, como as pessoas que definem preços, tem uma memória bem curta. Ele pode reagir somente ao que está acontecendo neste momento. Leia as notícias. Mantenha-se atualizado. Recomendamos selecionar somente um par de moedas. Por exemplo, o par Euro-Ien. Acompanhe o que está acontecendo na Europa e no Japão. Localize os sites de notícias mais fáceis para você usar. Até mergulhar nessa atmosfera, você também irá sentir que alguma coisa que não entende está acontecendo. Quando vir relações causais, quaisquer movimentos no gráfico parecerão naturais. Este será o momento em que surgem as previsões. Você será capaz de fazer previsões por sua conta, com base na sua experiência pessoal. Observe. Leia. Lembre-se, é bem interessante e será a coisa que mais gostará de fazer. Conselho. Mantenha um diário de investidor. Você apenas precisa analisar as transações à noite e não na manhã seguinte. Deixe todos os erros de investimentos no passado. Não os carregue durante a noite. Devem ser naturalmente a base da sua experiência. Mas nada mais. Aconteça o que acontecer, o mercado hoje não reagirá como no passado. Assim, não se esqueça do princípio da mente como folha em branco. Conselho. Se não praticar algum tipo de esporte, corrida, yoga, em breve você terá um esgotamento físico e mental. O investimento é uma atividade altamente emocional. E uma pessoa tem recursos limitados. Se não aliviar o estresse e redirecionar seu foco, mais cedo ou mais tarde você começará a perder a concentração e a sofrer perdas. Lembre-se, se você não tiver um plano, já terá perdido para o mercado.